Música 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 aonde morar o teu olho mais em meu peito o alimento de te explicar saudade de te entender saudade de te chorar angústia de não se entender o tédio que eu te tive não sei onde tudo esquecer e voltar oh Deus os nossos mãos e o meu irmão dizendo que ia chegar ia chegar agora aprendi porque o mundo dá volta, quanto mais a gente se solta acima no mesmo lugar oh 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 Amém.